E ela riu do meu cabelo sem me conhecer Eu que sou um cara esperto, eu já colei pro ver Qual que era a da morena com um sorriso lindo do olho azul Começamos papo louco sem nem perceber Sobriês e talvez seja melhor nem dizer Que eu vim lá da Zona Oeste e ela é menina da Zona Sul Menina, mulher, que intimida atitudes de quem sabe o que quer Mesmo que o tempo mude, ela é sol, é verão É a poema e a canção que alegra o meu coração Morena, me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava tua saia e você beijava minha boca Me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava tua saia e você beijava minha boca Baparapa Dali pra frente a história começou a complicar Ela foi pro rim, agora ainda roubou't pro ar Até me mandou uma foto jurando que não foi pro querer E eu fingindo acreditar que tava tudo bem Sei que quando olhar pra ele vai me desejar como ninguém Morena malanda, você não me engana, eu sei que fala por quê E mesmo que for, isso é bom pra lembrar Desse nosso romance, quando o peito apertar Você pensa em mim, tô pensando em você Tá difícil de te esquecer, vem! Morena, me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava tua saia e você Morena, me encantei com o seu jeito de olhar Eu paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava tua saia e você beijava minha moça Morena E ela ri do meu cabelo e você me conhecia E aí Tchau, tchau.